Dias, telespectadores, nós ouvimos a Rádio Televisão Timor-Leste. E as novidades positivas para o Timor-Leste, também a nação, na atuação da Ressin, mas a cara que lheu o café Timor-Leste, também considera a qualidade da Asliu e o mundo. A âmbito à adesão Timor-Leste da Organização Mundial Comércio de Rússia Conferência Ministerial Badala-Sanulo-Rei-Sintolo e Abu Dhabi. Equipa Rússia Delegação Timor-Leste estabelece pavilhão Ida onde demonstra produto café Timor para o público. A tobele coco sabor café Timor, gratuito. E a exposição aberta é, produto café Timor sai conhecido ali. Tamba visitante Rússia Nação Atos Ida Ressin, mas que é o café Timor. Não expressa que a tá café Timor é uma qualidade diferente ali o café roto e o mundo. Eu sou da Bélgica e eu provei o Timor-Leste Coffee pela primeira vez esta manhã. E eu acho que é incrível, com o corpo completo, um bom sabor, bom e forte. Então, sim, eu estou gostando desse Timor-Leste Coffee. Eu sou da Unidade Arab Emirates. E sim, eu provei o café. É realmente bom e delicioso. E o smell é bom. Eu gosto. Obrigado, obrigado, obrigado. O ensaio Timor-Leste é um ensaio do Timor que promove produto café com qualidade única e exterior. O café Timor não é único. O pavilhão Timor-Leste é um pavilhão Timor-Leste, na qual o visitante Atos Ida experimenta no carré direta produto Timor-Leste. E demonstra que é a fata em exposição. Liu-Liu Café Timor. Rússia Budabi, Dulcia Tilman. Rússia Budabi, Dulcia Tilman.